Olá pessoal eu tô falando aqui mais uma vez bem-vindos ao mundo mangás hoje me trazer para vocês um vídeo que eu vou comparar a edição de horimia japonesa com a edição de horimia da Panini sim esse mangá que já foi completo em 16 volumes eu quero mostrar para vocês com detalhes como que é essa edição em japonês para ver qual que é a melhor mas antes começar para vocês se inscrever no canal também vira e membro 499 vai ter várias vantagens como só tentou só de mês grupos que no WhatsApp vídeo antecipados tem dois tipos de mesmo agora cinco reais que você participa do sorteio normal que são quatro mangás que eu soltei para quatro pessoas um para cada e o de 15 reais é um sorteio essa para quem é apoiador de 15 se tiver uma pessoa apoiando 15 reais no final do mês essa pessoa ganha um mangá tão corpo tá bom também tem os links a Panini Amazon Mundo infinito na descrição se forem comprar essas lojas utilizem os links do canal também tem o apoio do canal que é bastante importante vocês apoiaram o canal pelo apoia-se e o Instagram passando aí e também na descrição tá bom dito tudo vamos lá que eu vou trocar de câmera aqui agora eu vou mostrar para vocês como que está essas duas edições e para ver qual que é a melhor então vamos lá bom pessoal estamos aqui com os dois mangás de horimia tá horimia da Panini e horimia japonês primeiramente quero falar que horimia é um dos vários mangás que eu mais gostei de ler tá uma história bem legal são 16 volumes uma história bem leve de romances de colégio então eu gostei bastante dela e temos aqui a edição da Panini tá que vem aqui com o nome Panini Mangás o nome horimia hori-san e Miyamura-kan que é os personagens principais que é de Hiro e Daisuke Hajiwara e aqui o volume 1 o japonês a capa é diferente primeiramente ele vem né com esse negocinho que normalmente vários mangás vem que são alguma propaganda que que vai acontecer algo lá no Japão né vou mostrar para vocês aqui ó vamos ver se a gente consegue entender o que que é isso ou não tá deixa eu só focar um pouquinho para vocês aqui ó é não dá para saber o que que é isso né mas tá aqui lá esse papel de horimia e a gente pode ver que a capa do horimia do Japão é diferente obviamente né temos aqui o nome da hori-san e Miyamura-kan horimia em japonês o volume 1 vem aqui em cima e temos o nome do autor aqui né vamos ver a lombada a lombadinha também é diferente tá pode ver que a a edição da do Japão a é mais rosa é um rosa mais rosão do que o do da panina por ele é mais puxado para o roxo parece mas aqui é rosa mesmo temos aqui as diferenças né e também temos a parte de trás do mangá que aí a diferença é muito maior né que temos aqui os dois né na panini temos aqui o título horimia tá os dois personagens principais temos aqui o gostinho doce e levemente ácido da na juventude realmente é levemente ácido tá ó e temos aqui embaixo a sinopse e também aqui o código de barra do japonês não japonês é os dois aqui com uma imagem bem mais rosa vem assim uma pizinha hori-san to Miyamura-kan o nome assim né e temos aqui como sempre os códigos de barra da do do mangá né falando das vendas tudo mais né a capa é cartão só que ela aquela capa que tem aquele eu não sei como que chama essa capa aqui não é capa fosca né que uma base brilhosa e essa capa ela reflete muita luz não gosta as capas né e a japonesa também as duas capas são uma capa que reflete muita luz luz daquelas capas mais é que eu posso falar aqui tem mais um brilhozinho né que é mais brilhosa que reflete luz né vamos ver agora a parte de dentro primeiramente a da panini ela vem sempre com marca página tá por ser volume 1 né a porém ela manda o marca página junto e vamos ver por dentro né papel of off-white né temos aqui ó palavras de hiro e do daisuke temos página colorida no mangá né o índice fica atrás da página colorida na parte de trás e começamos a história aqui ó no papel off off-white tem transparência tá gente tem uma transparência que às vezes pode incomodar quem lê ele passa muito bem não tem problema de passar esse mangá e ele é colado e vamos ver agora o de horimia japonesa olha como que reflete a luz gente eu não gosto de capa desse jeito tá primeiramente como todo mangá japonês vem aqui a sobrecapa aquelas palavras dos autores ela vem aqui na parte de trás né e temos aqui a capa realmente do mangá é uma capa mais bonita que eu achei tá do que a brilhosa pode ficar todo branco com cores em rosa aqui é a mesma coisa da capa diferença que muda as cores né ó e a parte de trás aqui é só os dois eu achei essa parte de trás da capa bem bonita né achei bem legal vamos abrir aqui para ver como que está né temos aqui a página colorida como o mangá na planilha o índice fica aqui atrás e aí começa a história tá parece que é off-white também só que eu não sei se é off-white muito baixo nas páginas né porque no Japão existe outro tipo de folha lá então normalmente pode ser outra folha que pode confundir ele também passa muito bem passa muito bem vamos ver que a parte de trás ó ó e ele está aqui né e ele também é colado tá gente ó eu particularmente eu gostei mais do o mangá japonês dessa vez tá eu gostei mais porque as páginas do mangá japonês tem menos transparência do que a página da panini né realmente o horimia teve mais transparência no da panini né mas o da panini ele vem com marca página que a gente gosta de marca página né e gente se você tiver oportunidade de pegar o horimia ou então se você se a panini lançar um box de horimia vale muito a pena você pegar porque horimia é um mangá bem divertido bem legal como diz é um romance escolar só que é bem ácido sabe é é bem legal é diferente e são 16 volumes que foram lançados aqui no Brasil né então é uma obra de 16 volumes que eu acho que vale a pena se você gosta de romance colegial se você gosta de um romance com um pouco mais de acidez horimia é uma obra bem legal tá aí e o roi a roi san é uma personagem muito mas muito boa que eu identifiquei muito com ela tá você vê um homem e uma mulher só que é eles agem meio que contrário também legal tá mas eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acham de horimia qual desses dois mangás vocês acharam melhor que eu quero saber a opinião de vocês tá bom tá passando no nome dos membros que agradeço bastante muito obrigado pessoal eu agradeço bastante vocês valeu e fui